Ação civil pública não pode ser usada para questionar cláusula contratual de empréstimo consignado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A ação civil pública é um instrumento processual de caráter constitucional que pode ser usado pelo Ministério Público e outras entidades na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos. Sempre que tem envolvimento com alguma coisa relativa à sociedade como um todo. Aquilo que atinge não só apenas uma determinada classe, mas também a todos os cidadãos. No Rio de Janeiro, uma ação civil pública foi ajuizada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, no DECOM, da Defensoria Pública Estadual contra os bancos Itaú e Santander, para defender servidores públicos do Rio. No processo, no DECOM alegava ser abusiva a cláusula que prevê desconto em conta corrente de empréstimos consignados contratados pelos servidores. E por isso, pedia que a cláusula fosse vedada pelo Judiciário. Após perderem em segunda instância, os bancos recorreram ao STJ, onde alegaram que a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais questionadas não seria comum a todos os consumidores e, por isso, não caberia uma ação coletiva. O relator do Recurso, o ministro Raul Araújo, destacou que a suposta lesão para os servidores não seria padronizada para todos, pois diz respeito a diferentes contratos de variadas modalidades de empréstimos e decorre de situações financeiras heterogêneas. Como são contratos bancários com duas instituições, embora sejam de descontos em conta corrente, diretamente dos seus vencimentos, a gente tem situações de ativos e inativos, então já muda alguma figura a respeito das obrigações que cada um vai contrair. Além disso, os contratos nem sempre são iguais em suas clausas, nas condições de pagamento, juros, tempo de vigência do contrato. Os ministros da quarta turma, por unanimidade, entenderam que os direitos questionados na ação são disponíveis e heterogêneos e eventuais ilegalidades ou abusos no contrato só poderiam ser examinados individualmente. Diante disso, a turma decidiu pela extinção da ação civil pública ajuizada pelo NUDECOM do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto